ninguém sabe gente se vai acionar o Helder o problema deixa eu explicar pra vocês que o pessoal ainda não entendeu nada tá travando as coisas poderia lá atrás se assinar um acordo pacificar tudo, não foi assinado a Rússia escalou a Rússia pediu recuo da OTAN, a Rússia invadiu a OTAN dobrou a aposta colocou armas lá dentro aí a Rússia começou a apertar o preço do gás, a OTAN aumentou as sanções, a Rússia cortou o gás, aí a OTAN aumentou a pressão, fez uma ofensiva do ucraniano, os russos rocaram com o reforço, vocês acham que isso vai acabar onde? Não é preciso gente, ser muito inteligente pra entender onde isso vai acabar isso tá caminhando pra uma guerra nuclear não, não é, o problema o Zelensky já não é mais nada o que é ali o Zelensky nessa brincadeira já não, todo mundo gente vai ser varrido o pessoal não tá entendendo ainda o que que é que tá acontecendo é como se estivesse sentado em cima de uma do telhado da tua casa numa planície lá pra frente tem uma represa a água da represa tá vindo e você não entendeu ainda que ela, essa água vai levar tudo cara, essa água vai levar tudo seria o fim das interferências os Zelensky não manda Guilherme, o pessoal acha que os Zelensky manda os Zelensky não manda nada os Zelensky não manda nada os Zelensky não manda nada quem manda são outras pessoas os Zelensky é o mordomo os Zelensky é o mordomo ele não manda nada Renato, não é questão de ter êxito o êxito russo é a coisa menos ruim eu tô com medo o meu receio falando sério de quem analisa isso daí de quem de quem ele se preocupa com isso de quem enxerga as coisas com muita seriedade sabe é que as coisas podem sair do controle vocês estão esperando que alguém ganhe alguém perca eu tô achando que todo mundo vai perder cara ah Gustavo mas eu tenho que ser realista eu não tô vendo eu não tô vendo recuo cara eu tô vendo o negócio só descer a montanha eu tô vendo o negócio só descer a montanha o pessoal tá torcendo o pessoal perdeu a cabeça gente eles tão torcendo não é momento pra torcida era momento pro Papa agora chegar passar a mão no avião dele e falar eu vou agora pra Kiv eu vou pra Moscou eu vou sair dali com acordo de qualquer jeito olha gente eu avisei várias vezes aqui várias vezes aqui no canal que se houvesse uma guerra mundial um dia ia ser na Europa eu sempre falei sempre falei milhares de vezes a Europa não sabe viver em paz ela não sabe viver em paz a Europa é predadora quando ela não tem a quem predar ela preda a si mesmo a Europa ela não sabe viver em paz ela não sabe ela não sabe nós estamos caminhando pra um negócio muito ruim eu tô muito pessimista gente vocês desculpem vocês desculpem o meu pessimismo tá eu tô amargo mesmo hoje aí mas é que eu não tô gostando do que eu tô vendo aí o pessoal perguntando se o Papa tem moral com o Putin tem que tentar né gente com a convocação de 300 mil reservistas a Rússia pode ajudar a Armênia? sim ali acho que é uma provocação menor né ali acho que é uma provocação menor não sei o pessoal daqui de São Paulo mandou uma turma pra Armênia foi um pessoal lá o Rogério falou comigo hoje o Rogério no Itablian falou comigo nós vamos fazer uma live direto com o pessoal da Armênia e aí eles vão contar o que que o que que tá acontecendo lá a gente vai aguardar mas eu acho que o negócio eu não tô não tô não tô otimista gente exatamente a coisa saiu do controle Luiz a coisa saiu do controle ó olha aqui uma frase legal aqui viu da Catita aqui ó quer ver uma frase legal aqui geopolítica não é futebol guerra não é videogame vamos dar o like pessoal vamos ajudar vamos dar o like olha pessoal peço uma coisa dentro das diversas correntes religiosas que tem aqui no canal o canal local de convivência de tolerância a gente tem tem todas as correntes aqui nos respeitamos a gente vive bem isso aqui é uma família eu falo sempre que isso aqui é uma família tá eu falo sempre que isso aqui é uma família então eu peço para que vocês rezam para que haja para que haja luz nesse mundo luz porque as coisas não estão indo bem não estão indo bem então Pedro eu não acho que o presidente da Turquia possa eu não confio no Erdogan não não acho ele a pessoa assim que tem é assim as habilidades necessárias tá as habilidades necessárias é fazer uma mediação dessa magnitude eu não vejo honestamente eu não vejo eu estou muito pessimista eu acho que teria que ser o papo esse papo aí não me inspira confiança esse cara da ONU é um outro que também eu acho muito difícil talvez a única pessoa nessa brincadeira que conseguisse fazer alguma coisa é o chinês ele tem dinheiro para isso porque paz também é uma questão de dinheiro é realismo exatamente vamos dar o like pessoal vamos ajudar o canal eu acho Cristian que é o único país que teria condição de mudar tudo é a China no momento Estados Unidos o Biden vocês viram lá a última do Biden vocês chegaram a ver é da tristeza ver ele cara dá pena é é assim lamentável o papel dele é um homem doente num cargo que já lhe fugiu do controle completamente saiu um vídeo do Biden aí que dá medo dá pena ver depois eu vou botar no Twitter dá pena ver vamos dar o like pessoal dá pena ver esse vídeo dele dá pena ele perdido ele completamente perdido